E fala galera, suave aqui quem falou Thiago? Pessoal, estou aqui no Durango, como havia prometido para vocês, a gente vai estar iniciando uma série aqui do zero, beleza? A gente vai estar fazendo tudo junto pessoal, passo a passo aí, então esse é o primeiro episódio e já conto com o apoio de vocês aí, para a gente voltar com tudo aqui com as séries no canal, beleza? Então, deixa o like, compartilha com o amigo também, se inscreva no canal se for novo e ative o sininho de notificação. E lembrando galera, está tendo aí lives na StreamCraft aqui, estou fazendo para vocês durante a semana aí, né? Por volta das 10 horas da noite aí, lives na StreamCraft, então segue aí, o link está na descrição, vale muito a pena. Lá você vai poder interagir comigo, fazer perguntas, dúvidas, jogar juntos, enfim, beleza galera? Então segue aí na StreamCraft, link na descrição, então partiu para a gente iniciar a nossa série aqui no canal. Bom galera, já ensinei como instalar o game, né? Tem dois vídeos aí de como instalar e como baixar, enfim, tá? Então tem o link na descrição e também está aparecendo aí no cardzinho na sua tela. Galera, vamos lá começar então. Renomei, fiz a personagem aqui, vocês viram no primeiro vídeo de instalação que eu escolhi essa personagem aqui, tá? E a gente vai iniciar o game agora, tá? Vamos lá. Primeiramente pessoal, a gente vai fazendo aqui o tutorial, tá? O tutorial é bem simples, a gente tem que seguir esse cachorro aqui que ele vai dar as coordenadas para a gente. A gente tem que coletar as paradinhas também, assim como manda no início, beleza? Coletar date. Tá, é uma fruta tropical, né galera? Essa série vai ser top, hein pessoal? Então conto com o apoio de vocês. Vamos pôr aí, nesse primeiro episódio, mil likes, cara. Mil likes é o primeiro episódio, tranquilo? Tá, então a gente tem que tomar água de alguma forma, beleza? Aqui, para tomar água é aqui. Só clicar em tomar água, a gente já toma água também. Tutorial bem simples, o início do game a gente já está na ilha, né? Depois a gente vai para a ilha online, beleza? Pronto, esse aqui é para quê? Para se banhar. Se banhar, ó, legal galera, aproximar bem próximo aqui, ó. Lógico que aproximar bem próximo, né Thiago? Pô, oi, 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 vamos ver, oi, oi, oi. Bacana pessoal, o jogo está lisinho, né mano? Vamos seguir nosso dog aqui. Follow me, gig dog, né? O guia cachorresco. Tá, o que eu preciso fazer agora, mano? É, ah, aparentemente ele está mandando seguir até uma jangada, até um barco. Reft é jangada, né galera? Se não me engano, barco, alguma coisa do tipo. Então vamos seguir ele aqui. Olha os dinos gigantão aqui. Eu estou jogando com gráfico, eu acho que no máximo. Deixa eu olhar pessoal, para ver o gráfico qual está. É, eu acho que está no máximo, né? Resolução. White. Massimão. Deixa eu jogar a tela mais longe, eu gosto de tela meio assim, ó, tá bom. Mano, que top, cara. O jogo está muito top, mano. Ah, tá. Aqui é um bloqueio de espinho, a gente vai precisar de uma, de um knife, no caso uma faca. Aqui está ensinando o que tem para fazer, galera. Pebe, que seria a pedra para a gente pegar aqui, para fazer a faca. Vamos pegar aqui cinco logo de uma vez. Beleza. Está mandando craft. Craft, weapon, stone blade. Isso aqui não é segredo para ninguém. A gente escolhe o material aqui, né, galera? É da craft. Porn craftar. Está mandando equipar, não é isso? Agora que a gente vai craftar ela. Beleza. Fiz a stone blade, galera. Então agora a gente consegue destruir essa paradinha aqui. Oh, moleque. Show. A gente está até level três com essa brincadeira já, hein, mano? Se a gente estiver durando, galera, jogando aí, me adicione, tá? Quatro plays. Só me procurar aí e me adicionar que eu vou aceitar todo mundo, beleza? Aqui é uma área que a gente está meio cansado, com a fadiga alta, né? Então aqui ele vai explicar para a gente como se recuperar da fadiga. Vou dar reset aqui perto da bonfire, né, da fogueira. E aqui, automaticamente, a gente vai se curando, né? Na verdade, vai se recuperando aí. Vou esperar recuperar tudo, né? Está mandando recuperar tudo aqui para completar a missão. A primeira missão é assim, tá, pessoal? Para quem não jogou, a missão é essa aí. Você vai aprender mais ou menos os itens, como craftar, fazer algumas missões iniciais, tá? Let's smiley. Ah, tá. Aqui é para colocar um smiley. Beleza, coloquei já. Completei. Completou. Aqui não é nada de interessante. Vamos seguir o cachorro. Está mandando seguir. O cachorro é o nosso cão-gui inicial. Então, é primordial segui-lo. E aí, dog? Espera aí, rapaz. Opa, que isso, mano? Um monte de dino correndo. Opa, tem um pessoalzinho aqui. Ah, é boot. Ainda não são players. Hum, beleza. A gente tem que sair dessa ilha, galera. Porque o nome dessa ilha é Âncora, né? A gente tem que sair dela de alguma forma. Beleza. Talk, eu vou conversar com essa mulher aqui. Ela vai dar as coordenadas do que eu preciso fazer. Hum, bacana, cara. Ela está mandando a gente coletar alguma coisa aqui. Fazer um Stone Blade. Pronto. Clica aqui. Clica aqui. Stone Blade, Craft. Uma pedra. Craftei Stone Blade. A gente tem um dino gigante ali, mano. Você viu? Está mandando a gente pegar branch, galera. Ou seja, galho, tá ligado? Peguei. Headstalk também. Está mandando pegar. Headstalk está aqui, ó. Seria palha, né, mano? Isso aqui a gente vai aprendendo conforme faz o tutorial. Depois, durante o jogo, a gente já sabe todo o material para fazer cada item. Hum, hum, hum. Potencial. Já subi de nível aqui. Branch, atributos, stalk, branch. Não entendi muito, não. Vou pôr stalk e o Head Spawn. Tá. Atributos de Craft. Beleza. Subi de nível, pessoal. Mais um nível. Está mandando fazer alguma coisa em Craft aqui. Seria nosso machado improvisado. Beleza. Usa uma lâmina, né? Um Stone Blade. Usa um Stalk. E usa um Branch. Não, um Branch. Beleza. Aqui a gente já faz nosso machado. Completei a missão do machado. Conquista desbloqueada. Long Stalk, Head. Ah, galera. Então, pelo que eu entendi. Vamos clicar aqui na jangada. Ah, galera. Ah, jangada. A gente tem que pegar esses recursos aqui, ó. Stalk e Log. Stalk é o que a gente estava pegando aqui. Essa palha. Tá ligado? Vamos pegar aqui pra ver se tem. Ó, isso aqui vai precisar. Vamos pegar logo bastante. E Log, galera. Pra quem não conhece, é madeira, tá? A gente precisa de madeira também. Justamente o machado que a gente fez vai ser pra coletar madeira. Opa, eu subi de nível. Beleza, vamos pegar Log aqui. Tem Log aqui, mano? Tem, ó. Tem duas. Ó, que top, cara. Oi. Parece a Renata Fan, galera. Ah, peguei só duas. Falta mais. Tem mais aqui ainda? Tem. Três. Falta somente uma. Tá, peguei quatro. Vamos jogar aqui pra ver. Se já deu certo. Então, Marketplace, 4 Log e Stalk. São seis. Pronto. Aparentemente, galera, a gente terminou a jangada. Terminou a jangada aí, tá? Agora tutorialzinho. Tutorial não. Na verdade, a cutscene, né? Beleza, vou clicar aqui. Vamos lá, vamos lá. Carregando. Survivor Guide, Safe House número 9. Hum, ok. Ganhei umas moedas aqui. Chegamos aqui, galera. Uma Safe House. Company Safe House. É... Pra gente checar a ilha de alguma forma. Next Time, Land. Beleza. Tá. Tá mandando clicar aqui. Chart. Machado. Equipe. Ah, tá ensinando a equipar as coisas. Beleza, isso eu já sei. Aeropoints. Find Camp. Talvez a gente tenha que ir no acampamento, galera. Alguma coisa do tipo. Deixa eu voltar, porque aqui não dá pra nadar pra cá. Ah, tá. Voltar. Beleza. Tem ali a mulherzinha falando. Essas missões, galera, aparecem aqui do lado direito, tá ligado? Então a gente tem que sempre fazê-las aqui. Já tô com o machado aqui. Ela tá bonitona. Cabelo brilhante. Passei um pouco de babosa. Peguei aqui babosa. Esse aqui é babosa, tá, galera? Só pode utilizar pra passar no cabelo dela. Só que não. Bonfire. Beleza. Chegamos aqui. Vamos ver o que tem que fazer. Ah, show, galera. Show. Então aqui... Seria... Algumas missões. Mas aqui é onde a gente pega a missão. Pelo que eu sei, tá? Comunicação Center. A gente pega algumas missões pra fazer e entregar aqui no Drop Find. Dependendo sobrevivor. Você não vai ter mais tempo sem aprender. Como é que você terminou? Drop Find. Ah, tá. Start Mission. Tá mandando pegar uma missão aqui, pessoal. Essa missão seria o quê? Vale 60 moedas. Vamos ver onde é, né, mano? É pra cá. Top. 40 e pouco metros. 16, 14. Hum, show. Crateria. Cratera. Crateria. A gente tem que matar dois dinos desse aqui, pelo jeito. O nome desse dinos aqui. Vamos atacar ele aqui rapidão. Pra atacar é só deixar automático, né, galera? Não sei se você queria apertar outra habilidade. Por exemplo, chute. Eu aperto o chute aqui. Mas já matou. Matei um. Tem que matar dois. Galera, pra aparecer o nome do item na tela. Vocês clicam aqui na lupinha, tá? Pra quem não sabe. Aperta na lupinha. Vai aparecer tudo. Tudo que tiver na tela, tá ligado? Seja animal. Seja inimigo. Seja planta. Item. Enfim. Qualquer recurso que tiver na tela vai aparecer. Vou dar um chute. Obtém level 1. Atribute math. Beleza. Milt é carne, né, galera? Pelo menos aqui, tá. Beleza. Camp. Tá mandando clicar no mapa. E mandando to camp. To camp eu acho que eu volto pro acampamento meu. Ou eu volto pro início do mapa. Deixa eu ver aqui. Se eu não tô enganado, ou eu volto pro acampamento. Ah, volto pro acampamento daqui. Verdade. O acampamento, galera. Daqui das missões. Onde a gente vai pegar as missões, tá ligado? A maioria das missões nossas vai ser aqui inicial. Tá? Depois a gente vai pra outra ilha também. Beleza. Subi de nível. Nível 7 já, pessoal. Estamos bem, hein? Tá mandando adquirir uma habilidade de melee. Pra combate isso é muito importante. Já adquiri. Suave. Agora a gente entrega aqui a missão que a gente fez pro... Pra esse carinha aqui. Cadê? Ah, tá. Aqui. Accept mission. Ah, pra completar... Fazer outra missão, galera. Bom, pessoal. É o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui, tá? Pra não ficar muito longo. A gente já iniciou, né, mano? A gente já tá no mapa aí. Já já a gente vai mudar de ilha também. Pelo que eu sei. Depois a gente vai fazer nossa casa. Enfim. Nossa série acaba de começar. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Que fortalece demais. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí. E aí E aí Obrigado.